Bom pessoal, olha só Eu pintei Faz mais ou menos dois dias que eu estou pintando Esse risco aqui Esse risco vai estar aparecendo aí pra vocês É da querida Uma das minhas mestras Que eu sigo bastante, além do Roberto Ferreira e da Val Prazeres A Solene Fernandes é um risco E era pra ser Dessa que estava aparecendo aí, mas eu fiz uma leitura A Lecuzabes Ficou isso aqui Espero que tenham gostado Pra primeira, né, de muitas rosas que eu pintei Eu acho que ela ficou um pouco mais semelhante Mas preciso treinar mais